Isso aí! Começou o bailão, Che! Eu vou dançar andando de galpão Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração Eu vou, eu vou dançar andando de galpão Pandango, chega ao pão Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração E o pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para a dona e quem resistem O pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para a dona e quem resistem Vou convidar a morena parceira Dessa avançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota, Che! Vou convidar a morena parceira Dessa avançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Esse é o pandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando, bora a estrada E nós saímos dançando E nós saímos dançando Eu vou dançar fandangos de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração Eu vou dançar, dançar fandangos de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração O fandango só fica animado Quando sai a Doralice, vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste E o fandango só fica animado Quando sai a Doralice, vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar a morena com a cena de sal Só diga que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola, bota Vou convidar a morena com a cena Dessa asunçadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola, bota Esse é o fandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinota Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando o pó na estrada E nós saímos dançando E nós saímos dançando Pra tirar a chão E nesse compasso do bugio Nós vamos até o meio dia com vocês Um abraço a todos os amigos Agora são 10 horas e 59 minutos E nosso abraço, nosso carinho a todos vocês Donico Alex, vamos com o nosso apoio cultural E nós já morta com mais música, com mais recado Pra todos vocês, continue aí compartilhando Continue participando do programa Ao vivo aí com vocês Ei, beleza, tchê